dia, tarde e noite pessoal nasceu mais vou gravar mais marrequinhos nasceu mais marrequinhos e vou mostrar pra vocês os marrequinhos que nasceram então começando pela ordem regressiva de nascimento vou começar porque nasceu por último acabou de nascer na verdade faz pouco tempo nasceu hoje é isso daqui filho das marrecas pintadas foca a máquina filho das marrecas pintadas ele vai sair com um tupete bem pequenininho aqui acabou de sair do ovo filho das marrecas pintadas e depois depois veio esse daqui depois veio esse filho do cabecinha verde aquela marreca da fêmea dele olha o trovão filho da cabecinha verde fala oi pra galera fala fala oi olha só pessoal como ele saiu ele saiu com um pouquinho claro o pé já claro calma 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 nossa senhora calma umas manchinhas filho da cabecinha verde outro filho da cabecinha verde que nasceu que nasceu é esse daqui que é quase igual a esse o bico um pouco mais escuro pezinho também claro olha só um outro que nasceu o bico um pouco mais escuro o pé também escuro umas manchinhas e o último que nasceu essa daqui mais escuro que nasceu o pé preto manchinha também esse aqui foi o primeiro nasceu já tá bem espertinho que gachinha então é isso pessoal são cinco no total quatro filhos do cabecinha verde tá faltando um aqui quatro filhos do cabecinha verde e um filho das marrega pintada vou voltar eles na lâmpada eles estão na lâmpada vou voltar eles lá eita calma aí e é isso e é isso manda tchau tchau turminho manda tchau tchau